Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos mostrar para vocês como é possível que a menor distância entre dois pontos não seja uma reta. Ficou curioso? Então bora para o vídeo. Antes de começarmos, deixe seu like para apoiar nosso projeto. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal clicando no botão vermelho e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos do projeto, tá certo? Então bora para o vídeo. Você já observou que quase todas as trajetórias do avião, quando vistas do mapamundi, não são linhas retas? Por exemplo, em Nova York e Moscou, intuitivamente a gente pensa que a menor distância entre elas seria uma linha reta. Porém, a partir das contas que a gente faz, descobre que não é uma reta e sim uma curva. É um pouco estranho, eu sei. A ideia que a gente tem de mapamundi mais conhecida é a projeção de Mercator, que nada mais é do que a planificação, que é a transformação de uma casca esférica num cilindro reto. E a gente tem aquela visão que a gente conhece da escola, que a gente aprende. Aquela é a projeção de Mercator. Quanto mais longe do Equador, mais deformada fica a imagem. Mais deformada ficam os polos, o sul e o norte. Então, no caso, não está totalmente corretinho, visualmente falando. A única trajetória que é 100% correta seria se a gente seguisse sobre a linha do Equador, em comparação à casca esférica original. Será que é possível encontrar um mapa que mantenha ângulos, distâncias e áreas? Ou seja, tudo perfeito? A resposta para essa pergunta é não. Não é possível. A geometria diferencial é o estudo da geometria usando o cálculo diferencial e integral. Teorema. Não existe uma isometria da esfera no plano. Uma isometria é uma transformação geométrica. E quando aplicada a uma figura geométrica, preserva a distância dos seus pontos. O Teorema Egregio é um resultado fundamental em geometria diferencial. Foi demonstrado por Gauss. E basicamente diz o seguinte. A curvatura gaussiana de uma superfície está completamente determinada pela medição de ângulos, distâncias e proporções em sua superfície. Apesar disso, existem dois tipos de mapas com propriedades muito interessantes. Mapas que preservam ângulos e mapas que preservam áreas. Não existe uma forma de se fazer um mapa de uma casca esférica, de jeito que todas as distâncias entre os pontos sejam mantidas. Uma consequência do Teorema Egregio é que a Terra não pode ser representada em um mapa sem distorção. Porém, se o mapa é fiel, tanto em relação aos ângulos quanto às áreas, então esse mapa é fiel nas distâncias, ou seja, uma isometria. Podemos afirmar que não pode existir um mapa mundi que seja fiel a todos os ângulos e a todas as áreas. Então, o mapa mundi mais conhecido que nós usamos hoje, atualmente, que é a promessa de mercado, ele não é detentuoso. Ele distorce as distâncias porque ele tem que distorcer, assim como qualquer outro mapa. Faltando a questão inicial, mas então, quais são as trajetórias que minimizam as distâncias? Certamente são os árvores de grandes círculos. Grandes círculos são círculos que são obtidos por cortar a superfície da Terra com um plano que passe pelo centro da Terra. Sempre vendo a Terra com uma esfera perfeita, mas a gente sabe que não é. Portanto, se você quer ir da cidade A até a cidade B, você tem que obter o plano que passe em A, em B e no centro da Terra. Depois você vê quem é a interseção desse plano com a superfície da Terra. Pronto, você tem um grande círculo que a cidade A e a cidade B estão em cima. E um dos arcos desse círculo vai ser o da menor distância entre as duas cidades. Então, gente, esse ficou o vídeo. Se você não deixou seu like ainda, deixe seu like. E lembre-se de deixar perguntas no nosso Instagram, no arroba proje.universomatemática. É isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!